E aí galera, beleza? Hoje estamos com mais vídeo aqui no canal do Daniel Bike Vlog E hoje estamos com um vídeo aqui ó, na pista do potreiro abandonada E hoje vamos ver um caminho novo pra abrir Tipo assim, agora a gente vai vim lá de cima, rampar aqui Aí também faz a curva aqui, queria fazer um paredão, uma deixa E rampar aqui Aí vamos ver se eu não abro ali, ali ou ali Então galera, vamos lá hoje ver que caminho dá pra abrir Eu já quero pelo menos tentar fazer toda a linha Então vamos ver hoje uma parte aqui que dá bem louca Vi ali, quando a gente tava vindo pra pista Tinha uns pedrão ali que tava fazendo o que possível Então galera, já Já fiz uma parte aqui da pista E ó Aqui é o início aqui ó, tu vai ter que repalar Eu vou tentar cortar esses galhos pra vir direto pra cá assim Aí não precisa fazer essa curva pela árvore Aí vem pra cá assim, entra Aí vamos descer aqui Vai ter bastante curva Eu vou fazer um paredão aqui Vai contornar pra cá Ele vai contornar pra cá Aí vai direcionar Aqui nesse rock garden Que tem um pão aqui Aí tu vai descendo aqui Dropando E aí tu desce aqui já tem o caminho ó Desce pra cá aí Pra lá Essa vai ser meio carinha Então bora galera começar Eu ia fazer uns timeless mas aí eu vou fazer uma bateria da gopro Só tô com uma bateria E então Vou fazer isso aqui em off E vai dar trabalho um pouco Pelo visto Ó Então é isso galera Vou fazer agora em off aqui E é isso Fiz boa parte aqui Ali aqui um pouco Já é o final aqui Aí vai conectar com as descidas de lá E é isso Vou finalizar por aqui Porque aqui depois aqui Tem muito entulho aqui ó Tem só as raiz Árvore no caminho E aí fica mais difícil Aí eu vou mesmo Terminar por aqui E eu não fiz o time lapse Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Porque demorei aqui um pouco pra fazer isso aí Tá louco Tirando só os últimos detox E é isso ó Vou mostrar agora aqui Ali pra enquanto vai ser o fim E é isso Então aqui ó Tem dois caminhos Quem não quer descer pelo rock garden Pode descer aqui pelo desvio E é isso Ó É Vou dar uma limparada aqui melhor Vou dar uma ajeitada aqui Porque aqui eu nem ajeitei Mas aqui só um cho de tax E aí eu canto E aí Vamos lá. Galera, vamos testar agora pra ver como é que ficou. Bom, eu vou rampar tudo direto, já vou descer. Tomara que eu tenha tirado todas as espinhas de lá. Já baixava. Acho que assim tá bom. Esse barulho que tá dando é que eu sofrei. Que eu limpei a bike, ela tá bem limpinha. E aí, eu fiz as técnicas lá do barulho, pra ajudar um pouco mais a frear. Vou descer agora. Tomara que dá tudo certo. Agora... Vem, riscada. Nossa, é bem liso Caralho Escuregadinho Ó galera Vem escuregando Tem que colocar em uns lugares, uns paredão Aí fica mais fácil Porque senão Esse jeito aí Passa reto na curva E é isso então galera Espero que tenham gostado E é isso Então galera, esse é o vídeo Conseguimos fazer boa parte aqui do Da descidona Ainda pretendo fazer mais umas coisas por aqui Um drop ali Que tu vai direcionar Já vai voar ali pra baixo E é isso Meio que assim isso aí Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo Aqui do descidão No potreiro Pretendo fazer mais uns lugares aqui Vamos ver o que dá pra fazer ainda daqui Porque Tô fazendo coisas bem próximas Tipo ali já tem coisa ali Aí aqui Vamos ver Então espero que tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau